Um vídeo registrado pela câmera veicular de uma carreta flagrou o momento em que um automóvel invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra o caminhão no final da tarde desta quarta-feira, dia 30, na BR-158, em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. Nas imagens, é possível ver o automóvel, modelo Fiat Argo, invadindo a contramão em um trecho de curva. Ao perceber a aproximação do veículo, o motorista da carreta conseguiu desviar para o acostamento. Mesmo assim, o automóvel acabou colidindo na frente do caminhão. No veículo, haviam duas pessoas, sendo um homem de 54 anos e uma idosa de 72. Ambos foram socorridos pelo Samui e encaminhados ao Hospital de Rosário, onde se recuperam. O caminhoneiro não se feriu.